Caxias Futebol Clube Caxias Futebol Clube Dá volta em meio que ostenta as glórias mil O teu nome é uma homenagem ao herói nunca vencido Nova em Caxias é o orgulho do Brasil Caxias Futebol Clube Timinho povo tantas vezes campeão Caxias Futebol Clube Presença forte dentro do meu coração Caxias Futebol Clube Dá volta em meio que ostenta as glórias mil O teu nome é uma homenagem ao herói nunca vencido Nova em Caxias é o orgulho do Brasil Os teus veículos cantam a joia o dia inteira Juvilosa contundam a tradição Terra linda entre esse nosso grande estado Também destaque no cenário nacional Cidade linda que é exemplo de sucesso Veço feliz desse altaneiro campeão Caxias Futebol Clube 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 Música Está chegando o momento, o Alixo já ganhou Música MÚSICA MÚSICA